Olá, nesse vídeo vamos aprender a configurar uma sessão de larga escala no Collaborate. Por padrão, as sessões do Collaborate comportam até 250 participantes. Já com a sessão de larga escala, você pode configurar para comportar até 500 participantes. Para isso, ao criar a sessão, atente apenas que a sessão precisa ter um horário de término e ela não poderá durar mais de 24 horas. Considerando isso, nas configurações, depois basta marcar a opção de permitir a entrada de mais de 250 integrantes na sessão. Ao marcar essa opção, você verá que as permissões dos participantes ficarão desabilitadas. Isso acontece porque, por padrão, em uma sessão de larga escala, o participante não pode compartilhar áudio, compartilhar vídeo, publicar mensagens no bate-papo ou desenhar no quadro branco e nos arquivos. Além disso, também não será possível criar grupos dedicados dentro da sessão. Para criar a sessão, é isso, basta marcar a opção. Depois, quando estiver dentro da sessão, você poderá acessar as configurações, entrando na sessão Configurações da sessão, e aqui você poderá marcar a opção de publicar mensagens de bate-papo. Assim, os participantes poderão conversar entre si por mensagem. Se você quiser que algum dos participantes compartilhe áudio ou vídeo durante a sessão, basta dar permissão de apresentador para ele. E assim, a sessão seguirá normalmente. Pronto, você já sabe utilizar a sessão de larga escala do Collaborate. Obrigado, gente. Obrigado.